Estamos aqui com o secretário de assistência social, João D. Duarte, e ele nos fala desse projeto, que está mobilizando toda a cidade e a família reunida, participando dessa beleza de obra. Como é que você está vendo? Olá, boa tarde a todos. Queria me parabenizar a Manuela, primeira-dama, pela excelente ideia, né? De trazer a família para um dia de prazer na praia. Futebol é uma iniciativa muito brilhante, né? E agradecer a todos, assistência social, saúde, educação, todos que estão fazendo hoje este dia maravilhoso para a população. Isso tudo é gratuito, né? As famílias, os seus filhos, os netos, podem participar desse leque de atrativos aqui para brincarem na orla. Isso é gratuito, para a criança, para a mamãe, para o avô, bicicleta, balão, hoje tem tudo, figura facial, hoje tem tudo. Então, é para todos, é para o público geral. Então, o público aqui vai se sentir em casa com o domingo e a família. Com certeza, com certeza. E todos podem vir, sejam bem-vindos. Falamos com o Júlio André Buarque, secretário de Acesso Social e Fora do Norte. Tchau, logo, o povo é visão de Alagoa.